Música 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 Muita gente relata que após o treino de musculação ou até de arte marcial sente dores dois ou três dias depois Você sabe porque você sente essas dores? Ácido lático Quando você coloca o seu músculo, né, sobre desgaste, né, sobre movimento Agachamento, chute, soco, bate muito saco de pancada Se você não tiver com aquela musculatura muito trabalhada ou você teve um estímulo diferente do que você está acostumado Você vai sentir dores musculares principalmente no segundo dia Até mais do que no dia seguinte Porque o ácido lático, o lixo metabólico que fica na sua musculatura vai causar essa dor Então tem uma estratégia que você diminui muito isso daí Vou te dar uma dica de como diminuir mais de 60% das dores tardias após o seu treino de arte marcial e de musculação Entenda que aquele lixo metabólico que se acumula no seu músculo Ele precisa ser levado embora E a melhor forma de você limpar a sua musculatura é aumentando a circulação sanguínea no local Então, você acabou de treinar, fez musculação, treinou um treino de arte marcial pesado Faça uma corrida leve ou até mesmo uma caminhada de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos Essa melhora da circulação sanguínea vai aí levar embora para a sua corrente sanguínea esse lixo metabólico E você vai excretar tudo isso daí Vai melhorar muito a sua recuperação e diminuir as suas dores tardias Pessoal, quer aprender muito mais conteúdo sobre musculação? Eu não sou especialista Acesse lá a nossa parceria com o Fernando Sardinha Está aqui na descrição desse vídeo Curso de Musculação com Sardinha Lá você paga apenas R$ 97,00 para o resto da sua vida Tem conteúdo para você treinar para sempre É o treino que eu faço de musculação, o treino que a Tati faz E você vai ganhar 3 bônus meus Que é só para inscrito aqui do canal que comprar o curso Sardinha comigo Que vai ter desconto e bônus Acessa lá e você testa para saber se gosta e depois me fala Acessa lá e você vai fazer isra